Hoje quem nos recebe é Bruno Tavares, ele é presidente da Praticagem de São Paulo para o Bienio 2021-2022. O oficial da Marinha Mercante desde o ano 2000 nasceu no Rio de Janeiro, mas tinha como meta ser prático e se preparou para isso. Bruno, estar à frente da Praticagem de São Paulo no maior porto da América Latina, podemos falar em grandes desafios? Sempre. Aqui em Porto de Santos, primeiramente, deixa eu agradecer a vinda de vocês aqui, o convite pela entrevista. É sempre bom ter vocês aqui na empresa, na Praticagem de Santos. Muito obrigado. Aqui sempre é um desafio, é um porto que tem suas características. Porto de Santos é um porto, lógico, primeiro porque é o maior da América Latina, podemos dizer assim. Tem uma movimentação muito grande de navios, um entra e sai de navios diário e é um porto extenso, sinuoso, com suas peculiaridades, então é sempre um grande desafio aqui no Porto de Santos. Tchau. 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 Obrigado.